É o seguinte, ela foi inadequada, agressiva e exagerou um pouquinho. Precisa de tudo isso? Não. Exatamente. Está no calor do jogo, o Boninho é um gênio, ele sabe mexer o baralho e começou a colocar atrações e interações pra deixar a turma apilhada. A galera tá muito brava com esse Big Brother porque flopou, realmente, não pegou o Big Brother. Não tem uma Karol com K pra salvar o reality. E aí o que eles estão fazendo? Fizeram a casa de vidro, colocaram os caras pra colocar pilha. O hétero top. O hétero top. Quem é? Temos um hétero top? É o hétero top. É o hétero top. Tá na casa de vida. O Samidana é um hétero top. O Samidana é. O Samidana é. É o Samidana, né? Ele é hétero top. Vai fazer um ensaio de sunga pra ele. Ele é pai de pet, pai de planta, que cuida bem dos filhos, toma gin, toma gin. Do jiu-jitsu com gin, é. E aplica de sunga na salsa. Muito bem, mas você fez a sua gracinha, mas não explicou. Não, eu expliquei o seguinte, tem uma atração que é pra colocar o jogo da discórdia. Isso, o jogo da discórdia. A gente podia fazer aqui, você fala na face da pessoa. Entendi. Até o cara ficar muito pilhado, porque você vai um votar no outro e o cara vai ter que sair. Aí a brincadeira era pegar um balde sujo. É, uma brincadeira muito tranquila. Tranquila. Passou repassar. E você joga uma água na cabeça da pessoa. Água na Carol! Gente, Gilberto Barros, o clássico. Aí esta moça aqui, a Maria, se eu não me engano, é isso? É, Maria. Maria. Ela pegou e jogou com muita força e bateu o balde na cabeça dela. Da Natália. Ela falou assim, ô, bater não vale. Aí Tadeu Schmatt. Você conhece Tadeu Schmatt? Entendi. Falou, ó. Chmatt. Ei, ei, ei. Não, não, não. Pera lá um pouquinho. Pra render o bloco. Pra render o bloco. Mas o que vale, na verdade, é um soco na cara, né? Nos ciales russos acontecem e vai pra esse extremo. A gente gosta da porradaria. Exatamente. As pessoas não perceberam que tudo é de mentira. Não. É verdade. O dia que o ser humano descobrir que tudo que a gente faz é de mentira, as pessoas vão ficar mais tranquilas. É isso. É isso, Zú. Por falar em treta, eu queria... Não gostei muito desse assunto. Achei que é um assunto. Mas tá na pauta e eu como profissional, meu amor. Como profissional. Quem está na pauta também. Alex Paim está sem assunto. O Alex Paim é um cara muito agradável. Falou que a gente só cumprimenta ele quando vai pegar a folhinha do merchan. É verdade? É.